Vai colocar essa bola na área, olha a bola na área, bateu! Gol! É do Operário! Suzy! A Suzy, camisa número 15! É o primeiro do Operário no jogo e o primeiro na competição, Luquinhas! Abre o placar da equipe do Operário! Essa é a defesa do corumbainse, hein, Maurício? É, Lucas! Olha aí, de novo! Ficou bastante agora, Aninha, sobrou o chute! Tá lá! É do Operário! Camisa número 7! Aninha, acabamos de falar dela, a bola sobrou pra ela, ela não desperdiçou! Tá lá! Agora, Operário 2! Corumbainse, zero! Troca de passos ali no setor esquerdo, olha a bola, chegou pra Ana Jéssica, tentou o domínio, não conseguiu, bateu de fora da área! Torca de passos ali no setor esquerdo, até que enfim ela conseguiu, Lucas, tentou uma, tentou duas, na bola ainda não foi, agora fez um giro, conseguiu! Tá lá, Operário 3! Corumbainse, zero! E foi dela! Número 18! Ana Jéssica conseguiu o gol dela, Lucas! Na bola esticada à frente, essa tem o cacuete de atacante! Ana Jéssica foi pra briga da bola, a pão deu uma de caridade e entregou! A bola sobrou, ela bateu de fora! Agora, a goleira Lúcia não acreditou! E a bola morreu no fundo das redes! Passando as redes da equipe do Corumbainse, agora tá lá, ninguém pode mais tirar! Operário 3, Corumbainse, zero! Bonito na frente, o galo da capital, Maurício! É, e lá vem ela de novo, chutou de fora da área, não conseguiu, teve desvio, olha que golaço! Gol, 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 é do Operário! Agora virou, virou goleada, meu amigo! E que golaço da Maylene! A Ana Jéssica chutou, teve desvio, ela pegou de primeira ali, colocou lá onde a coruja dorme! Que belo chute da Maylene, pra ampliar o marcador! Tá lá, Operário 4, Corumbainse, zero, Lucas! É, a Maylene se recuperou do gol que perdeu!